Pai, já que tá tossindo, a mãe vai dar um xaropinho pro cê. Tô infantil na xarope aí, sim. Não, tem que tomar. Você tem mais coisa aí de que... Tem nada. Tem mais porção de que veneno. Tem nada, dá. Dá lá pro pai. Faz bem pra saúde. Gostoso. É bom? Xarope da vovó. Confie na natureza usando as plantas. Vamos ver aqui. Caraguatá, cabreú, cravo, canela, cebola branca, cidreira, cambará, carapiá, alcaçuz, alacrim, asatexe. Isso que eu sei, isso cê mata, pai na roça. Isso é peixe? Isso é peixe. Alfa vaca, erva de santa maria. Pedegoso. Pedegoso também. Pedegoso também é mato. É mato? Jabotá, hortelã, poejo, manjerona, rapaz, mucambé, papaconha. Papaconha também. Por isso que ele tá viciado no jorobim. Você gosta de veneno. Velame do campo. Não é salame. É velame, tá? E mel de jatai. Um miolo que tem. Óleo de copaiaba. E babosa. Rapaz. Isso tem que tomar a cabeça, hein? É um veneno. Toma, Rih, toma. Toma uma coelhazinha, Guilherme, pra você falar dessa tossinha tua. Do xarope da vovó. Isabel. Da vovó Isabel? Tem nome, a véia. Olha bem, olha bem. De onde vem isso aí? Olha. Fiquei grosso. É uma graxa? É uma graxa com óleo. Perna de aranha, rabo de larga ticha. Hum, delícia. Você pode pôr na casa de torpedo, que funciona da casa de milho. No câmbio da máquina. Modo de usar. Duas colheres de sopa, três vezes ao dia. Mas só tá bom, entendeu? Você pode pôr no câmbio da máquina.